Olá pessoal, estamos de volta então com o Flávio. O Flávio é o diretor do Centro de Ressocialização e ele está nos explicando como que funciona o Centro de Ressocialização, que é muito interessante. Flávio, você nos explicou aí os dias remidos da pena e ganha. Sim, os presos que trabalham, por exemplo, para as empresas particulares, sim, eles recebem um valor não menos que 75% do salário mínimo e toda a folha de pagamento da empresa X, por exemplo, a Fishtex, ela fecha no dia 30 o trabalho, faça um resumo do que, quantos presos trabalharam para ela, quantos dias, às vezes trabalha por produção ou trabalha na remuneração normal do salário mínimo, vamos dizer que pelo salário mínimo. Ele recebe não menos que 75% do salário mínimo e uma parte dessa folha de pagamento, vamos dizer, R$ 1.000, R$ 250, a empresa paga a mais do total da folha que vai para a mão de obra indireta. Existem dois tipos de mão de obra, mão de obra direta e mão de obra indireta. Mão de obra indireta, ela é remunerada. O que são das empresas? Os caras estão trabalhando ali. Essa indireta, ela é revertida num rateio para os presos que trabalham para a casa. Manutenção. Conservação e manutenção. Não só na casa. Porque nós aqui, especificamente do CR de Avaré, nós temos, inclusive, assim, até com o apoio do nosso secretário, nós temos presos, por exemplo, que na própria LEP diz que ele pode trabalhar voluntariamente. Então, nós temos aqui, que eu acho de suma importância para a sociedade até saber, nós temos presos que trabalham no Lar São Vicente de Paula, dois presos, e quatro presos que trabalham na APAI, voluntariamente. Com autorização judicial, com assinado um termo que ele aceita. Nós temos presos trabalhando na área externa, tudo presos de semiaberto. Trabalhando na área externa da Penitenciária 1, que ela não, pela característica dela, a parte externa é feita a limpeza pela nossa turma. Então, e a nossa área externa, também são presos de semiaberto. E os presos que trabalham lá dentro, na conservação e manutenção. Ou trabalham na faxina, na cozinha, na padaria. Nós temos uma padaria industrial lá dentro. Então, nós confeccionamos o nosso... Isso, para consumo interno. Então, assim, o que eu entendo bem interessante é que as entidades sociais, o preso só pode trabalhar para a entidade pública ou assistencial, que tem o reconhecimento de utilidade pública. Então, assim, algumas entidades aqui que nós já tivemos também presos trabalhando na Colônia Espírita Fraternidade, só que eram remunerados. Mas nada impede que possam votar, mesmo sem remuneração, desde que o preso aceite. Ele quer, por quê? Ele ganha o semiaberto? Ele tem, ele quer. Ele quer trabalhar. Então, você pega, por exemplo, esse 250 que você estava explicando e é dividido? É, pega todas as empresas que pagam, fecha o mês. Esse mês, agora, hoje eu estava recebendo já, via FUNAP, os pagamentos, as produções fechadas, as folhas de pagamento. Então, vamos dizer, nessa folha de pagamento deu 10 mil reais, vamos dizer. Sim. Então, eles vão pagar 12 mil e 500. Esses 2 mil e 500 é revertido para os presos. É dividido para esses presos. Para esses presos que trabalham na conservação e manutenção. Então, alguns ganham um pouco mais, dependendo também do setor que trabalha. A gente tem uma diferenciação. Agora, diga uma coisa. E essa grana que ele recebe, vai para quem? Bom, é até bom esclarecer, porque, às vezes, muitas pessoas falam, olha, eu já vi pessoas falarem, olha, isso aqui é o preso recebe do Estado, olha o cheque do Banco do Brasil. Não é isso. Nós ficamos, até nós, profissionais, ficamos chateados, porque a falta de... Às vezes, a pessoa não quer saber para criar um factóide. Então, o que acontece? Existe uma conta, em todas as unidades prisionais, tem uma conta que é a conta pecúlio. Todos esses pagamentos vão para essa conta. E nós, na unidade, controlados pela coordenadoria, nós temos esse valor todo, está individualizado. Então, cada preso, o preso que trabalhou, por exemplo, para a prefeitura, o Pedro da Silva, ele recebeu R$ 700 da prefeitura. Esses R$ 700 vai para a conta pecúlio, que é do Banco do Brasil. Só que esses R$ 700 nós sabemos que é dele. Então, tem um total lá na nossa conta, sei lá, R$ 150 mil. Esses R$ 150 mil tem dono, individualizado, na unidade. Não é mensal? A família não pode ir lá retirar? Ela pode, toda semana ela pode retirar. Como que ela retira? Num valor um pouco acima, nós damos cheque, que é uma orientação superior para nós. Cheque da unidade. Então, não é, olha, que o Estado pagou, nada disso. É que ele tem esse dinheiro que ele recebe, pelo trabalho que ele fez, é uma remuneração. Essa remuneração não fica na mão dele. Quem tira, ou ele em liberdade, ou a família nos finais de semana, ele faz uma autorização, é feito um termo lá, ele assina, a visita assina, tudo e tal, e a visita leva o dinheiro embora. Interessante isso. Ou ela pode levar em espécie, ou dependendo do valor, ela leva em cheque. E qual é a média? A média mês é um salário, até 75%. Sim, sim, sim. Mas tem empresas que ganham até mais, dependendo de produção, por exemplo. A PESA, ela trabalha por produção. E ela tem preso, por exemplo, uma liderança dentro do setor ali, ele ganha até mais. Ganha até mais que um salário mínimo. Porque por produção vai depender de si mesmo. Então, se ele trabalhar, ele vai receber. Então, é o que nós temos feito lá, temos tentado. Eu já, em entrevistas, em jornais, o que eu peço é que a sociedade avarense possa enxergar o CR como... Nós temos hoje lá 57 presos de avaré. De avaré. Então, quase 30% da população carcerária. E essas pessoas precisam trabalhar. Não vai tirar lugar de ninguém. Porque eu lembro até que nas primeiras contratações da prefeitura, o Zezé Cruz, à época, ele falou para mim, falou, Flávio, nós fizemos concurso, passou 100, contratamos X, não deu duas semanas, não tinha mais ninguém. Ele falou, os presos, não, os presos estão dando resultado para nós. Então, assim, nós não podemos julgar. Porque a justiça, ela pode bater a porta de qualquer um. Nós estamos vendo hoje a atualidade, não é? Então, nós já recebemos presos, ditos famosos na unidade, todos tratados da mesma forma. Porque se você tratar diferentemente, você acaba expondo a pessoa mais do que ajudando. Então, a nossa política é essa. Tem, chegou, fez a entrevista, tem condições de ir para lá, nós vamos pedir autorização. E aí... O Flávio, e as famosas saídinhas? Ah, sim. Quantos saem e quantos voltam? Olha, Wagner, nós estamos... Nós vínhamos, desde que eu estou na unidade, na direção geral, nós estávamos com 100% praticamente. Na última saída temporária, em outubro, um preso não voltou, mas foi recapturado. Mas nós estávamos, saiu agora por volta de 30 e algum, 32, 33 presos, retornou 100%. Nós temos tido o retorno praticamente 100%. Foi só em outubro mesmo, nós vínhamos já com uma boa margem de 100%. A última fuga da unidade foi em 2008, graças a Deus, estamos aí há 10 anos sem fuga. Eu acredito que é o resultado do trabalho, na época, na disciplina, e a doutora Deise, e agora, eu na diretoria geral, o Fábio na disciplina. Nós procuramos fechar, porque é aquela situação, como eu disse, pode atingir qualquer um, amanhã ou depois. Aqui, na porta de casa, do lado, e às vezes acontece lá, são vizinhos. Então, essa interação, ela é importante. E é isso que eu entendo, de uma certa forma, nos ajuda a manter a disciplina, manter a unidade andando conforme as orientações superiores. Aqui no CR, você está há 12 anos. Estou há 12 anos, desde 2006. 12 anos, você sentiu já a reincidência. Ela é baixa, porque, na verdade, a reincidência nós precisamos trabalhar com uma certa cautela. Eu não sou profissional do direito, eu sou formado em pedagogia. Mas o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa sai da prisão, ela tendo um apoio familiar, ótimo, legal, mas é a cabeça dela. Por quê? Muitas coisas hoje, nós sabemos aí, os crimes mais praticados aí, tráfico, é um ganho fácil, rápido, né? Se eu não me engano, dizem que é o terceiro maior negócio do mundo, né? O petróleo, a arma e depois vem a droga. Só que é ilegal, né? Então, o que acontece? A pessoa sai, bate numa porta, não consegue emprego. E aquela coisa da ganância, a mídia falando que você tem que ter, tem que ter, tem que ter. E se a pessoa não tem uma estrutura emocional, não tem os freios com tensores, né? Ele acaba voltando. Então, às vezes, nós tentamos mostrar no CR que vale a pena você ser honesto, vale a pena você seguir as leis e tal. Mas é o livre-arbítrio de cada um, né? Mas a reincidência é baixa, bem baixa, com relação à nossa área, né? No Centro de Ressocialização. Flávio, infelizmente, nós estamos chegando no final desse bate-papo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e falasse o que nós não falamos, o que você acha interessante aí do CR. Não, 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 eu quero mais agradecer a oportunidade que você nos deu aí e pedir que a sociedade olhe para nós. Nós estamos lá, é uma profissão difícil, você lidar com um cidadão preso não é fácil, basta você ficar uma semana num quarto, você vai ver como que você vai ficar. Então, altera o emocional, altera tudo. E, assim, que a sociedade avarente nos ajude, que vá lá, que possa nos captar a mão de obra dos presos, entidades assistenciais que quiserem, faça um ofício, nós vamos analisar. A única coisa que a gente pede é o transporte, que vá e tal, a refeição geralmente as entidades públicas têm. Então, assim, o nosso... E também o trabalho para o pessoal lá da parte do regime fechado, do regime provisório. Então, nós estamos lá à disposição, sempre que precisarem, nós damos sempre as ordens aí para esclarecer o que for preciso. Ótimo. Flávio, muito obrigado, quero deixar à disposição também a do Vale TV, os projetos que vocês tiverem, o que vocês pretenderem divulgar lá, nós estamos à disposição. Ah, tá, tá, até só mais um item, nós temos a nossa biblioteca, quem quiser doar livro para nós também, os temas dentro do adequado ao ambiente, nós agradecemos bastante. Ótimo. Pessoal, nós encerramos aqui o bate-papo com o Flávio, que você teve uma noção do que é o Centro de Ressocialização de Avaré. Até a próxima semana. Até a próxima semana.